Olá, esse é o Conexão. 2019 foi escolhido pela Unesco como um ano internacional das línguas indígenas. O objetivo, claro, é unir esforços para preservar o que ainda existe e fortalecer as expressões culturais dos povos tradicionais. E é preciso agir rápido. 96% das línguas consideradas indígenas são faladas apenas por 3% da população mundial. O Conexão entra agora nessa corrente para saber como governos e sociedades devem atuar para que a gente não perca de vez esse importante manancial antropológico. Aqui no estúdio comigo está Isabel de Paula, que é coordenadora interina de cultura da Unesco no Brasil, o professor e mestre em linguística, Uratal Guajajara, uma das lideranças do movimento indígena no Rio de Janeiro. E a Marília Facó Soares, que é professora titular de linguística no Museu Nacional. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Para a gente é sempre uma honra ter aqui pessoas que entendam do assunto, para que a gente não fique falando achismo, não fique passando informações imprecisas, especialmente quando se trata da cultura indígena, que é uma cultura extremamente vasta. E nesse sentido, pergunto para a Isabel, essa ação da Unesco, ela se baseia em vários eixos aí, né? Sim, essa ação da Unesco voltada para o ano internacional das línguas indígenas foi exatamente uma decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas de promover a preservação das línguas indígenas e tratar da importância das línguas que estão sendo, estão em ameaça de extinção, inclusive. E a Unesco, por ser a agência líder da ONU, que tem a cultura como tema, como no seu mandato, é a agência que está liderando esses esforços. E já assim, todo ano a Unesco, ela vem fazendo esse esforço, né? Sempre pega algum aspecto que é importante a gente observar com mais cuidado. E esse ano veio essa preocupação de preservar esse idioma, né? Exato. Nós temos, assim, 40% das línguas que estão em extinção e dessas, quase 2.700 línguas são indígenas. E quando a gente fala de perda de uma língua, significa perda de toda uma cultura. E no entendimento da Unesco, é preciso se preservar a diversidade cultural e a língua materna, a língua, ela é muito importante para a preservação da própria cultura. Então, nesse sentido, a Unesco trabalha muito com base nas suas convenções internacionais. Por exemplo, nós temos a Convenção Internacional do Patrimônio Imaterial, Convenção de 2003, o Brasil é signatário. Nós temos a Convenção da Diversidade Cultural de 2005, da qual o Brasil é signatário. E ainda existe a Declaração Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que também o Brasil é um dos membros que assinou essa declaração. Então, é muito importante até que a gente aproveite aqui ter tantos especialistas e ter até um representante de um representante de um povo indígena para tratar da relevância que é se manter a integridade das línguas, que são diferentes, que são muitas. Existe uma diversidade dentro do território brasileiro. E por quê? Porque no entendimento da Unesco e até isso está no próprio objetivo desse ano internacional estabelecido, a manutenção das línguas indígenas, a sua preservação é importante para o desenvolvimento sustentável. Ninguém é melhor protetor do meio ambiente do que os povos indígenas. E é importante para a construção da paz, é preciso que haja o entendimento de que cada povo tem sua identidade, cada povo tem o direito, inclusive, de decidir como é que ele quer que seja o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e cultural do seu povo. Então, nesse sentido, é muito importante essa união de esforços e por isso, quando se estabelece o ano internacional, é exatamente uma tentativa de fazer com que diferentes atores em nível nacional... É um esforço de dar visibilidade, inclusive, né? Exatamente. E pergunto para o professor, esse movimento da Unesco, ele traz mais esperança para as etnias, assim, traz mais conforto para seguir nessa luta? Sim, sim, é uma esperança. É pena que venha lá de fora esses olhares na preservação. Das línguas naturais, nenhuma das línguas. Mas o nosso grande inimigo é o próprio Estado Nacional. Não tem, no currículo nacional, nenhuma matéria de línguas indígenas no currículo do ensino médio fundamental, que seja até do ensino superior. Não tem nenhuma matéria, nem da temática indígena, no currículo nacional. Principalmente línguas indígenas. Pois a gente vai ver um trecho, inclusive, de um documentário que está na nossa grade, na nossa programação daqui a pouco. E uma das questões que se coloca é que, se você quiser aprender latim, quiser aprender grego, você consegue, mas se quiser aprender... Qualquer língua, menos uma indígena. Qualquer língua, menos uma língua natural daqui da terra. Não tem na grade, no currículo nacional. E é o próprio Estado Nacional, porque quem escreve não é a Unesco que vem escrever, que tem que ter, obrigatório, uma língua indígena. É o Estado Nacional, é o MEC. Você considera isso uma violência? É um apagamento. São 519 anos de apagamento. São 519 anos de linguicídio, por exemplo, nesse caso, além do genocídio. E como a professora falou, essa estrutura vem de cima. Corre realmente o risco de que são várias línguas tidas com poucos falantes e que nos próximos 30 anos, no máximo, pelos alguns levantamentos, vão ser extintas, porque o Estado Nacional vai engolir a língua, a cultura dominante vai engolir essas línguas mesmo. E isso é proposital. Se não tem uma... Como preservar essas línguas? O próprio Estado Nacional não tem uma imposição para que essas línguas sejam preservadas. Uma das situações agora mais gritantes disso foi a queima do Museu Nacional. Com a queima do Museu Nacional, foi parte da língua, foi parte do acervo que estava no antigo Museu do Índio, onde nós estamos. O acervo, que também era linguístico, algumas matrizes de línguas que estavam no museu, no primeiro Museu do Índio, inaugurado por Odacir Ribeiro em 1953, ao lado do Maracanã, foi na década de 78 para Brasília. Logo em seguida, dois anos depois, foi completamente incendiado. Foi queimado. E ali estavam as maras. As matrizes também das línguas. É, foi uma perda, realmente, a gente acompanhou. O país inteiro acompanhou. Mas ninguém foi punido por isso. O Museu Nacional também, que queimou parte do acervo que estava na Brasília Maracana, ali no antigo Museu do Índio, também não vão ser punidos. E assim a gente vai perdendo a nossa memória. Não tem punição, principalmente para o acervo, para a questão das culturas indígenas. Ninguém foi punido até agora e nem vai ser punido. Marília, qual o perigo disso? Quando a gente perde esse acervo material, mas também percebe que vai perdendo esse acervo humano, né? Porque as etnias vão deixando de falar o idioma. Qual que é o perigo disso? O perigo disso, eu vou responder do ponto de vista científico, né? Eu sempre me reporto a um livro do Lévi-Strauss, que eu li há muitos e muitos anos, vou falar de memória, é Raça e História, em que lá Lévi-Strauss diz que a riqueza está na heterogeneidade, não na homogeneidade. Do ponto de vista linguístico, cientificamente falando, o mundo ainda conta com de seis a sete mil línguas ainda sendo faladas. É um número alto, mas já é mais baixo do que um dia já foi, né? Há muito tempo já foi. Dessa quantidade, que nos parece grande, há um número de línguas indígenas, sendo que o Brasil ainda detém uma das maiores diversidades linguísticas da face da Terra. É comparável no plano linguístico, talvez, à Austrália, sendo que no Brasil a diversidade genética, por famílias diferentes, nos coloca num primeiríssimo lugar. Há muitos anos atrás, quer dizer, não há tantos, mas por ocasião dos 500 anos, em torno dos anos 2000, o professor Arion Rodrigues, com base em documentações e fazendo projeções, havia projetado um número que seria de 1.175 línguas no momento da chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil. Brasil. Se a gente considerar que, se aceita o número de 180 línguas indígenas em torno, como sendo um número entre os quais está a quantidade de línguas indígenas sendo faladas, a gente teria tido, num espaço de 500 anos, uma perda de mil línguas. Do ponto de vista científico, isso diminui a nossa possibilidade de entender a capacidade humana da linguagem. É tudo um manancial de experiência humana também que vai se perdendo ali. Sim, mas é a capacidade humana da linguagem, porque as línguas não são loucas, elas operam dentro de possibilidades que nos circunscrevem como humanos. E tudo que elas codificam, a experiência de vida, o conjunto de conhecimentos culturais, o conjunto de conhecimentos. Hoje em dia se dá muito valor ao étnico conhecimento. Por exemplo, os indígenas desenvolveram ao longo dos anos tecnologias próprias para lidar com a mata, para lidar com a floresta, para saber de medicamentos, alimentação, modo de estar no mundo. Então, isso a gente perde quando perde uma língua. Não se perde só uma língua, perde-se todo um mundo que essa língua codificava e permitia circular como conhecimento. Então, se a gente... É uma chave para o passado, de alguma maneira. Pois é, o Brasil é um país multicultural e plurilingue. E isso não é ensinado, divulgado nos nossos meios escolares, sobretudo. Fica-se com a impressão de que, porque o Brasil tem uma língua oficial, não teria outras línguas. Tem outras línguas, algumas oficializadas indígenas em âmbito regional, já. E há várias populações que demandam esse reconhecimento de cooficialização, pelo menos em âmbito mais local. Eu queria aproveitar que a gente está falando aqui sobre esse ano internacional de línguas indígenas e falar um pouco da série Índio Presente, que está disponível no Futura Play e denuncia preconceitos e desfaz alguns equívocos comuns relativos à cultura indígena. Vamos ver. Nós tínhamos, no Brasil, mais de 1.300 línguas em 1.500 que eram faladas. Hoje, segundo dados do IBGE, pegando a autodeclaração das pessoas, existem umas 270 línguas. Segundo os linguistas, são 180 e poucas línguas que existem e que estão aí. Se qualquer aluno de qualquer universidade pública quiser estudar latim, ele encontra o latim nas universidades públicas e é oferecido. E é bom que seja oferecido. É muito bom para quem queira, porque o português veio do latim. É importante ensinar o latim. Se você quiser estudar grego antigo, extremamente importante também. Ele está oferecido. É uma língua que ninguém fala. O dicionário do WISE, com 220 mil palavras, 45 mil são palavras de línguas indígenas. Aí você diz, não, então contribuiu enormemente para o português. Aí você diz, são línguas mortas? Não, não. O Guarani, por exemplo, é falado em oito aldeias do Rio de Janeiro, é falado em mais de 100 municípios do Brasil, é falado, além do Brasil, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia e tem Guarani também no Uruguai. E aí você diz, pô, uma língua dessa, então, viva! Que nesse momento que nós estamos falando aqui ou que nos estão ouvindo, tem gente falando Guarani, rezando em Guarani, cantando em Guarani, contando história em Guarani. É uma língua viva. Eu quero estudar Guarani. Nenhuma universidade oferece. Essas línguas não são patrimônio só dos índios. Elas são patrimônio nacional da humanidade. Guajajara, era aquilo que a gente estava falando aqui, né? Essa dificuldade de você trazer para essa realidade que a gente acredita, que a gente vive e acha que é anormal, na verdade, conhecimentos que estavam aqui muito antes dos europeus chegarem, né? E que são constituintes da nossa cultura também, né? Como é que está a realidade hoje aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde você tem vivido? As etnias, elas usam o idioma próprio ou você percebe que já houve uma descaracterização? Nesse contexto urbano, percebe-se que ainda há uma conversa numa língua do povo, na sua língua natural, mas a grande maioria dos indígenas, em contexto urbano, não praticam mais, não se comunicam mais na sua língua. Os Tenente Rara Guajara são falantes do Zengeté, a língua do povo Tenente Rara, do meu povo. Os Mbeá Guarani se comunicam em Mbra. Então, você ainda tem ainda, agora, como o Bessa falou mesmo ali, as escolas não oferecem isso porque não existe esse curso, porque não tem uma estrutura vinda do MEC, do Estado Nacional, que teria que implementar essa, dizer que tem que ensinar a Cabe-Milson. Então, isso é um apagamento através do próprio Estado Nacional, através do próprio MEC. Na UERJ tem um curso, sim. Não que a UERJ me pague esse curso, sou eu que sou professor Língua e Cultura do Tupi-Guarani. Não que a UERJ me pague. É um curso pela Universidade Dígita, pela aldeia Maracanã. E a gente sustenta para que, pelo menos, uma universidade tenha um curso de Língua e Cultura do Tupi-Guarani. Mas ele é oferecido como se fosse um curso de extensão da UERJ? É uma extensão. Uma extensão da UERJ. Não que a UERJ abrigou e que tenha concurso para mim, dar aula lá. Não, nem contrato não existe. Isabel, a Unesco, ela recomenda, faz algum tipo de recomendação para os estados, para os governos, de como tratar essa questão, de como abordar, de como preservar minimamente esses idiomas? A Unesco, ela trabalha muito em cooperação técnica internacional com o governo brasileiro. No caso, nós temos um trabalho muito importante porque, realmente, como o José estava dizendo, existe uma perda significativa. Essa coisa realmente está desafiadora e precisa ser tratada nas políticas públicas. Então, é bom a gente lembrar também de trabalhos que vêm sendo conduzidos e que estão tendo algum tipo, que se constituem esforços para fazer frente a esse problema. Uma das instituições muito importantes com as quais a gente trabalha é o Museu do Índio, vinculado ao FUNAI. Por exemplo, nós desenvolvemos durante alguns anos, inclusive com participação de linguistas, de pessoas especialistas nesse tema, para documentação e salvaguarda de línguas indígenas, relacionada a vários povos. Então, nós tivemos cartilhas pedagógicas e feitas por, e com formação, com capacitação também de indígenas, o envolvimento de indígenas para a produção desses materiais, isso foi lançado. Então, as chamadas cartilhas pedagógicas indígenas. Nesse momento, nós temos um trabalho também muito importante com o Museu do Índio, que é para as populações de regiões transfronteiriças com países como o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, Colômbia, e que muitas populações de contato recente, e onde é possível ainda fazer um trabalho forte para salvaguardar essa língua e as culturas. Quando você fala de salvaguardar línguas, como a própria Marília estava falando, você não está protegendo só a fala, você está principalmente protegendo toda uma gama de conhecimento desses povos indígenas, que são muito importantes para a melhora da sociedade humana e para o próprio desenvolvimento de nós como planeta, como nação. É um conhecimento milenar que a gente tem, os povos originários dessa terra. Então, a gente tem feito vários esforços nesse sentido e procuramos sempre estar junto para apoiar o governo, para lembrar que a partir dessas grandes convenções internacionais voltadas para a preservação do patrimônio cultural, é importante dar seguimento a isso. E gostaria de destacar também o trabalho que a gente faz também com o IFAM, que é responsável pelo inventário nacional da diversidade linguística, que é um instrumento importante que identifica línguas, que protege essas línguas. Então, existem esforços. A gente gostaria muito que cada vez mais fosse fortalecida essa política. Antes da gente seguir a nossa conversa aqui, eu só queria chamar mais um trecho. Na verdade, era um outro que a gente separou para o final do programa, que são depoimentos de alguns representantes do povo palmari. E a percepção deles de que o idioma pode estar se perdendo. Palmari, estou sendo corrigido aqui. Que o idioma pode estar se perdendo com as novas gerações. Vamos assistir. A gente teve um problema ali que a gente não conseguiu ler a legenda, né? Para poder entender o que ela estava falando, mas ela basicamente está dizendo que numa situação ali da vida pessoal mais próxima, ela falou com a neta no idioma dela e a neta não reconheceu e disse por que ela não estava falando normal. E ela teve uma reação muito espontânea. Não sei se a gente vai conseguir recuperar para assistir. Vamos ver de novo, então. Eu estava lá na casa da minha filha, aí eu fui e falei. Eu fui e falei, minha filha, eu fui e falei, minha filha, eu fiquei olhando, eu fico olhando, vovó, por que a senhora não fala normal? Ela falou para mim. Eu disse, minha filha, quem não fala normal é você. E tua mãe que não ensina você. Nós que somos mais novos, nós estamos perdendo um pouco do nosso tato das línguas, né? Desde novinho, eu já comecei a estar escutando alguém dos meus parentes já começando a falar língua português, né? Aí eu fui crescendo, crescendo, eu também não escutava muito meus parentes conversando próprias nossas línguas. Aí eu também fui chegando a conversar desde que eu estou aqui conversando, né? É português. E tem muita criança que ele fala só mais é português, não é nossa língua. Ah, eu estou procurando. Você tem que usar também. Essa língua materna vem sendo substituída pelo português. Se a primeira língua da criança continua sendo o palmarie, ela não vai perder essa língua. O fato dos palmarie hoje terem famílias que falam o palmarie em casa, outras que misturam o português e o palmarie em casa, outras que não falam mais o palmarie em casa, de ter todas essas situações diversas, está ligado, principalmente, me parece, ao processo histórico mesmo que eles atravessaram nos últimos 200 anos. Marília, a gente tem no país escolas bilíngues, mas só essas escolas bilíngues, elas sozinhas vão resolver esse problema? As escolas bilíngues, elas são um dos instrumentos, né? Elas não são um único instrumento. É preciso que se diga que uma língua só morre quando ela deixa de ser usada. E quando é que uma língua de indígena deixa de ser usada? Quando o próprio indígena começa a achar que o valor linguístico a ser agregado não está na língua dele, está na língua de fora. E cessa a transmissão linguística entre as gerações. Quando os filhos já não querem mais falar aquela língua que, teoricamente, para eles, estaria desprovida de valor. E quem incute nessa população que a sua língua não tem valor, é uma voz de fora, né? Então, assim, nós, como linguistas e cientistas e professores, né? Temos tido certas iniciativas. Justamente lançando mão das escolas bilínguas, que eu volto a repetir, é um dos instrumentos, não é o único. Nós criamos no Museu Nacional, recentemente, um curso de pós-graduação que foi aprovado pela CAPES, está na condição de curso recomendado, que é um mestrado profissional em linguística e línguas indígenas. Qual é a ideia? A ideia é pegar instrumentos da linguística e entregar a essas pessoas que atuam em área indígena, incluídos os próprios professores indígenas. Então, eles pegam os instrumentos da linguística e vão desenvolver trabalhos nas suas comunidades. É uma espécie de inversão. Ao invés de mandarmos um aluno nosso para campo, é o campo que vem até a universidade. Nós já formamos a primeira turma, 18 dissertações já foram defendidas. Era uma turma com 20 alunos, houve dois falecimentos, por isso que nós temos 18 dissertações. Estamos na terceira turma, entrando na quarta turma. É um curso importante, porque ali o próprio alunado encontra meios de como trabalhar a sua língua em sala de aula, como fazer pesquisa no campo, porque o senso comum acha que basta falar uma língua para ser pesquisador dela. Não é verdade, senão nós teríamos uma população de pesquisadores de língua portuguesa idêntica. Giganteza. Digamos assim, é idêntica ao número da própria população. É um conhecimento especializado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos levando a abertura da porta do mundo científico para essas populações no sentido de trabalhar um conhecimento intercultural. Eu tive uma dissertação que eu orientei que se chama Visões Chicuna do Corpo dos Medicamentos e das Doenças. Em que foi escrita, as entrevistas foram em Chicuna, o aluno é Chicuna, é falante de Chicuna, ele colocou em português o modo de conhecer Chicuna, colocando isso em português, quem lê em português tem a ideia exata de como aquela língua retoricamente se desdobra e, ao mesmo tempo, o texto em Chicuna faz parte da dissertação. O que fica claro é que existem pesquisadores interessados em trabalhar, em preservar essa cultura também. Incluindo os próprios indígenas. Os próprios indígenas que estão aí, que têm a sua própria cultura e que querem preservar. Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui. Esse assunto não se esgota aqui. A gente, certamente, em outras oportunidades, vai voltar a falar. Eu quero agradecer a participação de todos, o professor Guajajara aqui. E voltem sempre. É um espaço aberto para a gente tratar dessas questões. Vamos sempre continuar falando. Muito obrigada. Se você me der um segundo, eu agradeço. Computem o número de alunos indígenas nas nossas universidades. Nas universidades brasileiras, esse número cresceu muito. Isso aí é uma porta também de esperança. Tem que crescer mais, né? Muito obrigado mais uma vez. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever, é se outras entrevistas, é só acessar o futuroplay.org. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto